Olá, apaixonados por Rosa do Deserto! Hoje vamos gravar esse vídeo, eu não queria deixar passar porque tem algumas coisas para a gente falar, mas em pleno carnaval, então por isso todo esse som aí de fundo, estamos na ilha de Itamaracá em Pernambuco, carnaval muito forte. Peço desculpa a vocês pelo som, mas eu precisava vir para trazer mais informações, ter mais alguma conversa. Hoje eu pretendia gravar um vídeo sobre os macronutrientes secundários, já fiz três vídeos sobre os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo, potássio, vocês podem ver aí no link acima os vídeos anteriores, mas hoje eu vim mais para tirar algumas dúvidas que surgiram, algumas pessoas fizeram algumas perguntas sobre como fazer a nutrição das rosas do deserto, como fazer a aplicação dos adubos, enfim. Então eu vou trazendo só alguns esclarecimentos hoje e no próximo vídeo, após passar esse carnaval, a gente conseguir fazer com mais calma, eu venho trazendo mais informações sobre a adubação. Mas hoje eu vou trazer dicas muito importantes, por exemplo, qual adubação melhor colocar, qual é o produto que eu utilizo, qual a marca do produto. Vou te falar, isso não é o mais importante. As informações que eu venho trazendo nesses vídeos, lá o que eu falei sobre o nitrogênio, sobre o fósforo, o vídeo também que eu fiz sobre o potássio, é muito mais do que eu te dizer, olha, você aplica isso que vai dar certo. É muito mais do que eu trazer uma receita de bolo, assim, já pronta, a fórmula mágica, o pulo do gato, é muito mais do que isso. Essas informações que eu estou te trazendo, ela é mais, ela vai te trazer liberdade, isso mesmo, liberdade. A liberdade de você saber o que escolher para a sua planta e por que escolher para a sua planta. Então é muito importante o que eu venho falando e tudo. No final eu vou te falar como organizar toda essa adubação, como fazer de forma correta e tudo. Bom, aqui na ilha adênio, como é que eu faço os macros? Vou falar hoje mais sobre os macros, que foi o que eu já falei anteriormente. Então, o nitrogênio, que é o N, o fósforo, o P e o K, que é o potássio, aqui eu tento colocá-lo mais equilibrado possível, mais próximo. Ou seja, aqui a gente faz uma adubação 10, 10, 10. 10 do N, 10 do P e 10 do K, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, quando você for comprar a sua adubação, você procure uma que tenha mais ou menos igual 10, 10, 10, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 5, 15, 15, 15, 20, 20, 20, assim, um mais próximo um do outro. Por que isso, Anderson? Porque, dessa forma, você vai conseguir fazer uma adubação mais generalizada. Não vai ser muito específica. Porque, para que você faça essa bem específica, você teria que fazer uma análise do seu substrato, para saber qual o pH, a condutividade elétrica dele e quais os nutrientes que já existem no seu substrato. Então, assim, você conseguiria fazer uma adubação bem específica. E, sinceramente, para um cultivo por hobby, eu acredito que é completamente inviável você focar nisso. Daí, você passar a ter muita preocupação sobre o seu cultivo, deixa de ser hobby. Para fazer uma adubação mais generalizada, que vai dar certo para a maioria dos casos, busca fazer essa mais equilibrada, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. As marcas de adubo, a grande maioria delas vai ter pelo menos 3 tipos de adubação. Uma de crescimento, outra de floração e uma de manutenção. Foca nessa de manutenção. Principalmente se ela tem os micronutrientes. Principalmente não, as que tenham os micronutrientes. Por que isso? Porque se você for colocar só os que têm os macros, e para colocar o micronutriente por fora, os coquetéis de micronutrientes, eles são extremamente caros para um cultivo doméstico. Então, fica bem inviável essa aplicação. Uma, que ele é muito caro. Outra, que a quantidade que você vai colocar é muito pequena dos micros. Então, não vale a pena. É melhor que você compre um adubo que já venha com os micros. Esse é o conselho que eu te dou. E o grande pulo do gato da adubação de Rosa do Deserto. Não só da adubação, também da rega. Esse é o grande pulo do gato. Chama-se pré-quência. O grande pulo do grato é esse, frequência. Por que frequência, Anderson? As rosas do deserto, ela gosta de você ter uma rega bem controlada. Por exemplo, você faz uma rega diariamente, mantém sempre, todos os dias, naquele mesmo horário. Se é a cada dois dias, então vai lá a cada dois dias naquele mesmo horário. Isso para a sua rega e também para a sua adubação. Se você faz uma adubação semanal, então toda semana, naquele dia, você vai lá e aplica a sua adubação. Se é quinzenal, a mesma coisa. Toda quinzena, certinho, sem falhar, você vai lá e faz a sua aplicação. Então, essa frequência, ela vai trazer um bom desenvolvimento para a sua planta. Ela já vai estar preparada para esse crescimento, para receber esse adubo, para receber essa água. Sempre naqueles mesmos horários, naqueles mesmos dias, da forma que você vem fazendo. Essa frequência é que é muito importante. Até o grande pulo do gato no seu cultivo de rosas do deserto. Então, eu espero ter trazido mais informações para vocês. Se ficou aí dúvidas, deixa aí. Nos próximos vídeos, quando passar o carnaval, eu vou trazer mais informações e posso vir trazendo a sua dúvida. Tirando aqui a sua dúvida. Então, deixa aí seu comentário. No próximo vídeo, a gente vem novamente falando sobre adubação. Agora, eu vou falar sobre os macros secundários e os micronutrientes. Para a gente fechar esse ciclo de adubação e entrar em outros assuntos. Então, se você tem dúvida, tanto sobre adubação, quanto qualquer outro assunto sobre rosas do deserto. Traz sua dúvida, porque daí eu faço um vídeo para a gente tirar. E com certeza, sua dúvida é a dúvida de muita gente. Faz pergunta. Não existe pergunta boba. Então, traz pergunta, faz sua pergunta. Que eu venho trazendo aqui ao longo dos vídeos. Para que todos tirem suas dúvidas. Ok? Então, até mais. Curta aí o vídeo. Compartilha com seus amigos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.